Já na MG 050 em Formiga, um adolescente de 15 anos morreu em um acidente. Ele pilotava uma moto que pegou fogo após bater de frente com um carro. O motorista do carro, de 69 anos, disse para a Polícia Militar Rodoviária que o adolescente estava na contramão e quando ele o viu, não conseguiu frear a tempo de evitar o acidente. O idoso não se feriu e teve o carro liberado no local. Já a moto foi liberada para familiares da vítima. Bem, outro acidente que aconteceu neste final de semana foi na BR-262, em Bom Despacho. Uma série de acidentes envolvendo seis veículos deixou uma pessoa ferida. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as colisões começaram quando uma carreta, que seguia no sentido Bom Despacho, colidiu na lateral de um caminhão. Em seguida, a carreta forçou passagem e também bateu lateralmente em uma outra carreta carregada com carvão, que seguia no sentido Nova Serrana. Com a batida, parte da carga ficou espalhada na pista e provocou uma nuvem de pó escuro. Diante da visibilidade comprometida, outra carreta, que seguia no sentido Nova Serrana, acabou batendo de frente com um carro de passeio. Por sua vez, este carro rodou na pista e bateu em outra carreta. Por sorte, apenas a passageira do carro, de 35 anos, teve ferimentos leves. Ela foi encaminhada para a UPA de Nova Serrana, foi atendida, liberada e passa bem. A pista precisou ser fechada nos dois sentidos, para a retirada dos veículos e também para a lavagem da via.